Alô, alô rapaziada, alô Ademir Fogaça, alô todo rapaziada aí ó É só chegar hein É só chegar aniversário do meu parceiro Palmininha na área aqui hein Palmininha Beleza, beleza Tamo junto aí ó, é só chegar hein gente, beleza Não vou passar o endereço não, tem que adivinhar onde que é hein Tamo junto